O Hino do Norte se aproxima Queridos da meia-noite E tu atacados Se conquistam Olhado no outono Sob esta terra O céu sangra Sob a chegada de Nazareno O Hino do Norte 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 Visita O Hino do Norte O Hino do Norte O Hino do Norte Os Sotho O Hino do Norte Som la sua